Café com Notícias está recebendo nesta sexta-feira, 12 de abril de 2019, a doutora Fernanda Bus, Porto Leite Cirurgiã Plástica. Doutora Fernanda, bom dia, seja bem-vinda ao nosso Café com Notícias. Bom dia, muito obrigada, é um prazer estar aqui. Perfeito. Doutora Fernanda, já está radicada aqui na região há algum tempo, né? Já, já estou aqui. Eu moro em Criciúma, aqui em Turvo, estou atendendo há cerca de mais ou menos uns oito meses. Mas já circulo pela região aí há um bom tempo. Ah, já conhece bastante, né? Sim. Doutora, vem do Paraná? Vim do Paraná. Francisco Beltrão é minha cidade de Natal. Francisco Beltrão. É uma cidade de quê? Mais ou menos, tipo, Turvo, assim? Criciúma, um pouquinho maior? É um pouquinho menor que Criciúma. Deve ter uns 110 mil habitantes, talvez, algo assim. Perfeito. Bom, nosso assunto aqui é sobre cirurgias plásticas após a gestação. Acreditamos que é um assunto bastante importante para as mulheres, com certeza, né? É um assunto bem frequente no consultório, né? Eu vejo que as pessoas têm, as mulheres em especial, têm bastante dúvidas com relação a quando fazer, quando é o momento ideal, né? Depois de quanto tempo do parto e da amamentação a gente pode fazer essas cirurgias. Porque, invariavelmente, algum prejuízo na parte estética do corpo, a mulher vai sofrer depois da gestação, né? São raríssimas as mulheres sortudas que conseguem manter o contorno do corpo, o contorno da mama adequado, assim, né? Depois da gestação. Perfeito. Nós já estamos também com a nossa Face Live no ar, né? Aqui na rádio Imigrantes FM e também depois vai estar disponível essa entrevista no YouTube, no Imigrantes 94 FM. Doutora Fernanda, você falou sobre mamoplastia. Vamos falar, então, a respeito disso, principalmente agora, né? Já nesse início de conversa. Vamos. Eu acredito que as mamas são a principal parte, assim, às vezes, que sofre, né? No corpo da mulher depois da gestação. Porque, invariavelmente, vai ter o aumento, além do ganho de peso natural, né? Durante a gestação. A gente aumenta o tamanho da mama pra lactação, né? Então, pra produção de leite. E a mama vai sofrer esse aumento. E depois, quando o nenê para de mamar, enfim, a mama vai murchar e vai, geralmente, sobrar um pouquinho de pele, vai perder a forma, vai perder o tamanho que a mulher tinha previamente a gestação. Então, é uma queixa e é uma condição muito comum que acontecem depois do parto. A mamoplastia é um termo geral, né? A gente usa mamoplastia, é o termo que a gente usa pra todas as cirurgias da mama. Então, pode ser mamoplastia de aumento, por exemplo, quando a gente usa uma prótese de silicone, né? Uma mamoplastia redutora, que é uma mamoplastia de diminuição, a gente vai diminuir o tamanho das mamas. Ou uma mastopexia, que também é uma cirurgia de mamoplastia, mas que é quando a gente faz a retirada da pele, né? Pra suspender a mama, levantar, então, a mama. E aí, a gente pode usar ou não a prótese de silicone associada nesses casos. Então, ela se divide aí, praticamente, em três partes. Exatamente. Às vezes, as pessoas falam, ah, tenho dúvidas sobre a mamoplastia. Mas é muito genérico esse termo, né? Então, a gente precisa entender o que pode ser. Pode ser que mulheres, no pós-gestação, vão precisar somente de uma prótese de silicone. Se a mama ficou pequenininha, sobrou um pouquinho de pele, se a gente colocar uma prótese de silicone, talvez já seja o adequado. Mas a grande maioria das mulheres, pela nossa experiência, vai precisar de uma mastopexia. Ou seja, vai precisar reduzir a pele que sobra, né? E aí, se vai usar ou não a prótese de silicone, vai depender muito da mama da própria mulher. Se a gente precisa de um pouquinho mais de tecido, digamos assim, ou de algo pra conseguir preencher aquela mama, se a mulher não tem o tecido mamário, a gente vai ter que optar pela prótese de silicone, porque senão eu não consigo dar o volume e, às vezes, a forma desejada. E esse procedimento cirúrgico, ele causa algum problema? Alguma coisa nesse sentido? Demora um pouquinho e tal? É, procedimento cirúrgico é sempre aquela coisa. Sempre existem alguns riscos, né? Hoje a gente atua trabalhando em conjunto com a equipe anestésica, faz uma revisão pré-operatória sempre muito bem cuidadosa, porque, afinal de contas, na cirurgia estética, na minha opinião, a gente não pode submeter a paciente a riscos desnecessários, né? Não é uma doença, não é algo que a pessoa tá precisando naquele momento, é, sim, uma coisa que a pessoa se presta a fazer porque ela quer. Então, ela tem que estar na sua melhor condição de saúde, né? Riscos sempre existem, mas os riscos são pequenos, controlados, e prejuízo em si, eu acho que não. Acredito que a gente só ganha benefícios fazendo essa cirurgia. Perfeito. E qual é o tempo aí de recuperação? O tempo de recuperação, né? Isso é bem importante a gente falar, principalmente pras mulheres, porque, geralmente, os filhos são pequenos. Então, precisa se programar, né? Pra fazer essa cirurgia, em especial a mastopexia, que é essa cirurgia um pouquinho maior. Sim. Entre 15 a 30 dias, a mulher vai precisar de ajuda, né? Vai precisar de ajuda em casa, não vai poder pegar peso, não vai poder dirigir, não vai poder fazer esforço, vai precisar de ajuda pra levantar, pra deitar, pra se vestir. Então, é uma cirurgia que necessita de uma programação familiar, né? Às vezes, o marido, às vezes, uma avó, né? A mãe, enfim, que ajude alguma funcionária que tenha mais intimidade na casa. E é bem importante a pessoa se programar pra cirurgia pra dar tudo certinho na recuperação. Perfeito. Então, automaticamente, tem que fazer um repouso quase geral, então, após a cirurgia. É, o repouso, assim, antigamente a gente falava de cirurgia, as pessoas achavam que tinha que ficar na cama, deitada. Hoje não é mais assim, né? A gente sabe que, pelo contrário, que a gente precisa levantar, caminhar e tal. Mas o que realmente precisa cuidar é essa questão do esforço, né? A movimentação dos braços, carregar peso. Então, o que é peso? Tudo que tiver mais do que 3 quilos já é considerado pesado. Então, às vezes, até a nossa bolsa, né? Mulheres andam com a bolsa cheia. Então, às vezes, até a nossa bolsa é mais pesada do que isso, então tem que ter esse cuidado nessa questão da recuperação pós-operatória. Por ser uma cirurgia que não causa tanta dor, não é uma cirurgia que dói. É uma cirurgia tranquila, não tem algum desconforto, mas não tem uma dor forte. Então, às vezes, as pacientes se descuidam porque não sentem dor, né? E aí acham que, não, tá tudo bem, tá tranquilo, posso pegar isso aqui. E aí que, às vezes, acontecem as complicações, né? Perfeito. As bolsas mulheres ficam pesadas, provavelmente, quando vão às compras, né? É verdade. Na volta, então, né? As brincadeiras à parte, né? Então, realmente, a mamoplastia é um dos cuidados especiais que a mulher deve ter, então, após essa gestação. É, uma outra coisa interessante que sempre surge de dúvida é quanto tempo após a amamentação pode operar a mama, né? Então, é claro que a gente não pode operar a mama no período da amamentação, porque vai ter essa produção de leite, secreção de leite. Então, a mulher tem que ficar, pelo menos, três meses sem estar amamentando, né? Às vezes, assim, tem algumas mamães que ficam ansiosas e vão lá no meu consultório com um mês de pós-parto. Falam, não, calma, vamos esperar o neném ficar um pouquinho maior, né? Planeja essa questão do desmame, e aí, realmente, não adianta. Por que a gente pede por isso? Porque o leite, enfim, quando a gente abre ali a mama, se tiver muita secreção de leite, aumenta muito o risco de infecção, né? Então, não é legal estar tendo essa produção de leite quando a gente for fazer a cirurgia. Então, geralmente, eu aconselho os pacientes a ficarem três meses, pelo menos, sem amamentar, pra daí a gente pensar em fazer a cirurgia. Perfeito. Muito bom. Então, temos que ter precauções, com certeza, antes da cirurgia e também após ela, né? Ah, sem dúvidas. Eu costumo brincar com as pacientes que elas são, 50% do resultado vai partir delas, né? Então, assim, eu vou entregar a mama bonitinha, fechadinha, toda arrumadinha. O pós-operatório, elas vão precisar cuidar e zelar por ela, né? Perfeito. Lipoaspiração. Vamos falar um pouquinho agora sobre a lipo, então. Também a nossa outra queridinha, né? Exatamente. O que a doutora Fernanda pode trazer de informações pra gente? Bom, lipoaspiração é uma cirurgia fantástica, tá? Eu sou uma grande entusiasta da lipoaspiração. O que eu só acho que as pessoas hoje, às vezes, confundem muito ainda, é que elas acreditam que a lipoaspiração é uma cirurgia de emagrecimento. E isso tá completamente errado, equivocado. A lipoaspiração, ela é uma cirurgia fantástica e ela é indicada pras pacientes que estão no seu peso ideal e que possuem gorduras localizadas. Então, depósitos de gordura, aquela gordura chata que não sai, que a gente treina na academia, que a gente já fez trocentas coisas, e a gordura não saiu. Então, pra essas pacientes, a lipoaspiração é fantástica, porque ela realmente vai devolver o contorno do corpo e vai conseguir moldar e esculpir o corpo de uma maneira muito interessante, né? Aí sempre surge aquela dúvida, ah, doutora, mas eu tô acima do peso, eu não posso fazer a cirurgia? Não é que não pode, né? Mas a pessoa precisa entender das limitações do resultado. O resultado vai ser, de certa forma, limitado. É diferente de operar uma paciente no seu peso, com aquela gordurinha localizada, eu, com certeza, vou conseguir entregar um resultado muito melhor do que uma paciente que chega pra mim gordinha, com sobrepeso, até porque a gente tem um limite de gordura corporal que a gente pode tirar, né? Tem umas pacientes que falam, ah, eu queria emagrecer uns 10 quilos com a cirurgia, olha, impossível. Porque a gente tira, no máximo, 7% do peso corporal. 7%? 7%. Então, tu imagina que uma pessoa de 70 quilos, a gente vai tirar 4,9, 5 litros ali, estourando. Então, assim, não tem como. É muito difícil tu tirar uma quantidade muito maior, é arriscado, o risco de sangramento, anemia, aumenta muito. Então, a gente não faz. Isso é preconizado pela Sociedade Brasileira de Cirgia Plástica, 7% do peso corporal, né? Outra coisa também interessante de falar sobre lipoaspiração é que lipoaspiração não trata flacidez, que é uma coisa que confunde bastante. Aquela pessoa que já tem excesso de pele, não tem excesso de pele no abdômen, às vezes tem excesso de pele no braço, que já sente a sua pele flácida, se a gente for fazer a lipoaspiração, muitas vezes essa flacidez pode, inclusive, piorar. Porque tu imagina que a gente vai esvaziar aquele compartimento de gordura e vai sobrar uma pelezinha mais molinha, concorda? Como se fosse um balão. Quando a gente enche, quando a gente esvazia, ele não fica mais na forma que a gente começou a enchê-lo. Sim. Então, é a mesma coisa no nosso corpo. Então, a lipoaspiração é excelente para quem tem gorduras pequenininhas, localizadas, e que vai precisar de um contorno corporal. Perfeito. Então, fique bem claro, lipo não é emagrecimento, então, né? Não é mesmo, e eu acho que isso é bem importante, porque é bem corriqueira essa dúvida. E aí, às vezes, as pacientes ficam chateadas, né? Comigo, enfim, com os outros cirurgiões. Não é que a gente não queira operar, né? E não queira, mas o problema é que a pessoa, depois, às vezes, vai exigir um resultado de uma pessoa que estava no seu peso, mas ela estava acima do peso dela. Então, eu não consigo, né? É muito difícil para mim oferecer o melhor resultado se a pessoa também não me oferece o melhor corpo, digamos assim. Perfeito. E que fique isso bem claro, então. O procedimento também é... É legal, assim, normal? É. O lipo também é uma cirurgia que causa bastante medo, né? Nas pessoas, todo mundo tem medo. Já tivemos alguns casos até também, né? É, assim, ó, isso é uma estatística, não tem jeito. Vão ter algumas complicações, vão ter alguns casos que, infelizmente, vão complicar. Mas, se a gente for olhar as estatísticas e for ver os estudos sérios que são feitos no Brasil, para vocês terem ideia, mais de 90% das complicações que acontecem com lipoaspiração são feitas por profissionais não capacitados, ou seja, por não cirurgiões plásticos. Então, isso é uma coisa muito importante para a gente frisar, porque hoje todo mundo tem acesso à informação, todo mundo tem acesso à internet. É muito fácil de tu saber se aquele médico que está te operando, ele é cirurgião plástico. Sim. Você vai entrar no site da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, é só botar ali no Google, Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. E vai pesquisar o nome do profissional que você consultou e que você está programando a sua cirurgia. Não consigo entender como que hoje, com essa informação difundida, as pessoas ainda procuram não especialistas para fazer a sua cirurgia. E aí, claro, quando a gente se submete a esse risco, a chance de tu ter uma complicação aumenta muito. Mas, se feita por um profissional treinado, capacitado, habilitado, que sabe o que está fazendo, a complicação é muito mais difícil. Então, eu acho que as pessoas precisam entender, às vezes vão só em busca do valor, que aquele tal do barato sai caro, né? Sim, com certeza. Então, a gente precisa entender que, nessa hora, a gente tem que ter um profissional de confiança e uma pessoa capacitada. O cirurgião plástico estuda seis anos de faculdade de medicina, três anos de cirurgia geral, dois anos de cirurgia plástica. Então, são, no mínimo, onze anos de formação até a gente conseguir chegar e começar a operar, né? Então, não dá para entregar a sua vida, enfim, para qualquer um. Perfeito. Eu vou fazer o intervalo comercial, depois a gente volta para o encerramento da entrevista com a doutora Fernanda e vamos falar sobre abdominoplastia, né? Já, já. Então, a gente volta para mais este assunto com a doutora Fernanda, cirurgia plástica, aqui no nosso Café com Notícias. Cinco para as nove. As novidades em tecidos para a estação mais fria do ano estão na Babartes e Fios. Tecidos moletom, matelassé, soft, lãs batidas, flanelas xadrez, lãs para tricô e crochê, malhas, montaria, couro ecológico e muito mais. Entre no clima do inverno, passe na Babartes e Fios. Babartes e Fios, em turbo, em dois endereços. No Maya Center, no centro da cidade, e na saída de Turvo para Ermo, filial em Timbé, no Sul. Aproveite a semana da promoção na loja Colonial de Turvo. Calças masculinas, jeans e tactile com preço especial. Jaquetas femininas PEM com 40% de desconto à vista e várias peças em lã com 50% de desconto à vista. Calças femininas de várias marcas de 30 a 60 reais. Camisetas masculinas com 20% de desconto. Camisas manga longa, 45 reais. Aproveite as promoções e faça boas compras. A Colonial fique em frente ao hotel Manente em Turvo. Telefone 3525-0231. A CERSU comunica que haverá desligamento da rede de energia elétrica no dia 12 de abril, sexta-feira, das 7h30 às 10h da manhã, nas comunidades de Morro do Meio e Morro Azul II em Turvo, para alteração na rede de distribuição. Esse desligamento estará sujeito às condições do tempo. Portanto, considerar a rede energizada por medidas de segurança. Tem dias que o que a gente mais quer é saborear um prato delicioso ao lado de quem a gente ama, né? É por isso que a Dalon Alimentos leva até a sua mesa produtos de qualidade e com um sabor inconfundível. Acesse Dalon Alimentos no Facebook e conheça os nossos produtos, informações sobre representantes e muito mais. Dalon Alimentos. Compromisso com a qualidade. Confira a cesta das frutas e verduras no Super Cooper. Abobrinha, 2,79 o quilo. Bergamota Montenegrina, 2,65 o quilo. Caqui Preto, 3,75 o quilo. Mamão Formosa, 4,69 o quilo. Manga, 4,25 o quilo. Melancia, 1,25 o quilo. Moranga Cabotiá, 1,79 o quilo. Pepino, 2,99 o quilo. Pela Argentina, 5,35 o quilo. E Repolho Verde, 4,99 a unidade. Super Cooper. O trator autopropelido JP 75 Reverse agiliza e facilita o trabalho do agricultor. É de fácil banuseio, possui visibilidade, conforto, ar-condicionado na cabine, conversor de marcha para descanso do piloto, cabine com 100% de visão de todos os ângulos e giro dobrável. Peça uma demonstração e compre já o seu em Januário Peças, Avenida Municipal em Turvo. Ligue 3525 0294. E não esqueça, precisou de peças? Não vá longe não. O Januário tem... Café com notícias. Oferecimento. Dalon Alimentos, compromisso com a qualidade. De Maza, nós entendemos tudo de Volkswagen. Conheça no Januário Peças o JP 75 Reverse, o equipamento agrícola que você precisa. NetVale, a melhor internet banda larga da região. SuperCoper, qualidade com simpatia, preço baixo todo dia. Cersul, cooperativa de distribuição de energia. Muito bem, então. Dois minutos faltando para as nove. Faltamos, então, com a doutora Fernanda Busporto Leite, cirurgia plástica. Doutora Fernanda, falamos, então, sobre mamoplastia, lipo, e agora vamos falar sobre abdominoplastia. Isso aí. Vamos lá, então. Vamos falar sobre abdômen, então. Exato. A cirurgia do abdômen, a gente também pode chamar de dermolipectomia abdominal, ela é uma cirurgia muito procurada no pós-gestação, porque, realmente, muitas das mulheres, né, então, 100% de nós mulheres, quando a gente engravidar, a gente vai ter uma condição que a gente chama de diástase abdominal. O que é isso? É o afastamento da musculatura abdominal, então, a gente tem dois ventres musculares, que se chamam retos abdominais, ali na parede abdominal, que, para o nenê crescer e para o útero aumentar, se desenvolver, esses músculos que estão grudadinhos um no outro, eles vão se afastar e vão causar um afastamento durante a gestação. Quando o útero vai retornando, quando a mulher perde o peso, enfim, né, volta ao seu corpo normal de antes da gestação, a grande maioria das vezes, esse músculo não consegue mais ficar grudadinho um no outro de novo, como era antes da gestação. E isso causa uma flacidez de toda a parede abdominal, que piora essa flacidez de pele, dá aquela distensão no abdômen, e aí deixa aquela barriga com mais aspecto de estufado, digamos assim. Sim. É. Para a gente conseguir corrigir isso e tratar junto a flacidez de pele, a gente faz a cirurgia do abdômen, que é a abdominoplastia ou a dermolipectomia abdominal. Né? Então, o objetivo dela é justamente aproximar essa musculatura, então a gente vai lá por dentro, faz uma costurinha naquele músculo de novo, faz uma aplicatura, a gente reposiciona a cicatriz do umbigo, que geralmente o umbigo fica meio triste, caidinho, diferente, e a gente trata a flacidez de pele junto já nesse mesmo tempo, né? Na grande maioria das vezes a gente associa a lipoaspiração nessa cirurgia, então geralmente a gente faz uma coisa que a gente chama de lipoabdominoplastia, que é a cirurgia combinada, né? Da lipo com a com a abdominoplastia, e consegue tratar muito bem essa parte, então, tanto da flacidez de pele e a flacidez da musculatura abdominal, né? Às vezes tem mulheres que nem tem tanta flacidez de pele, mas tem uma diástase, ou seja, tem esse afastamento da musculatura bem grande, né? Às vezes tem 3, 4, 5 centímetros de afastamento, não vai conseguir fechar isso com exercício, com fisioterapia, enfim, diástases pequenininhas, menores de 1 centímetro, às vezes é possível fazer um tratamento conservador, né? Com musculação, com pilates, enfim, mas diástases maiores, infelizmente, a gente não consegue. Não tem como, então? Não tem jeito. Perfeito. E esse procedimento também é como os demais que a gente já falou aqui da mama e também da lipo? Sem dúvidas, né? A cirurgia do abdômen também tem um inconvenientezinho, assim, que a paciente precisa no pós-operatório andar um pouquinho curvada, então acho que as mulheres já viram alguém, né, que fez cirurgia que anda um pouquinho mais abaixadinha, porque quando a gente tira aquele excesso de pele do abdômen, invariavelmente a pessoa vai ficar mais curtinha, digamos assim, de pele, né? Então a gente vai precisar que ela vá se erguendo aos pouquinhos, até que aquela cicatriz se acostume com a nova, novo comprimento ali de pele, pra não esticar muito aquela cicatriz, não alargar a cicatriz, não romper nenhum pontinho, pra ficar mais tranquilo. Então às vezes reclamam bastante de dor nas costas, né? Mas é um período, né? Entre 10 a 15 dias, depois aos pouquinhos já vai começando a voltar, como tudo, né? Na nossa vida a gente precisa se programar, e isso é uma outra coisa interessante, que as pessoas hoje, a gente tá vivendo num mundo muito imediatista, né? Com rede social, né? E esquecem que, infelizmente, pra cirurgia a gente ainda não inventou uma varinha de condão, assim, um milagre, né? Que faz hoje e amanhã já tá ótimo. Então cirurgia ainda tem essa coisa da recuperação, a gente precisa respeitar o processo de cicatrização, a gente precisa respeitar o nosso organismo voltando à sua função normal, isso não é de um dia pro outro, né? A gente, então, costuma dizer ali que o pós-operatório, ele vai, pelo menos uns 3 meses, a pessoa vai ter que ter algum tipo de cuidado especial, né? Lógico que primeiro, pior nos primeiros 15 dias, e cada dia vai melhorando um pouquinho. É, precaução, então, é importante, né? Com certeza. Sem dúvidas. Perfeito. A doutora Fernanda atende na clínica doutor Salvaro? Atendo, atendo na clínica doutor Salvaro a cada 15 dias, todas as sextas, assim, de 15 em 15 dias, então as meninas têm lá a agenda, e atendo também no hospital, ali na Irmã Úrsula, né? Sim. E, enfim, assim, tô à disposição da comunidade de Turvo, tenho gostado muito de estar aqui, achei o povo muito acolhedor e simpático, é sempre um prazer pra mim estar aqui. Perfeito. Tem ouvintes aqui dizendo o seguinte, Moro, traga a doutora Fernanda mais vezes no programa, um pouquinho mais tempo pra gente falar também sobre outros assuntos. Ah, com certeza, será um prazer só combinarmos. Então tá certo. Um abraço, muito obrigado, um bom final de semana, né? Obrigada igualmente. E até a próxima oportunidade. Até a próxima, agora vamos lá para as consultas. Então tá certo. Um abraço, doutora Fernanda, então, portanto, conosco, cirurgiã plástica, aqui no nosso Café com Notícias, trazendo muitas informações nesta manhã de sexta-feira.